Quais foram as maiores fraudes do mundo dos investimentos? Olha, investir é uma coisa muito bacana, mas se você não tomar cuidado, pode se meter numa roubada. Esses três casos que eu vou contar aqui mostram que a pilantragem nos investimentos pode dar prejuízos bilionários. A primeira história é a do famoso Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos de investimento do mundo, hein? Ele foi um dos símbolos da crise econômica mundial de 2008. O Lehman Brothers se endividou absurdamente e escondeu isso dos investidores. Ele fez uma manobra de contabilidade que escondia essa dívida toda desde 2001. Além disso, ele tinha muitos investimentos em papéis do mercado imobiliário dos Estados Unidos, o que foi um dos estopins da crise de 2008. O Lehman Brothers entrou em falência nesse mesmo ano. E o tamanho do prejuízo? 3,9 bilhões de dólares, meus amigos. É pouca coisa ou quer mais? Olha, sem contar a inflação, isso daria mais de 20 bilhões de reais hoje em dia. Só pra você ter uma ideia, o prejuízo das lojas americanas foi estimado em 40 bilhões de reais. A segunda na nossa lista de enganadores é a Teranos, uma empresa que prometia mundos e fundos. Muitos fundos. A Teranos dizia que tinha uma tecnologia revolucionária que iria simplificar os exames de sangue. Com apenas uma gotinha, seria possível analisar a saúde dos pacientes com muitos detalhes e saber que doenças a pessoa tem, quais ela poderia ter e um monte de outras informações importantes. Eles convenceram tantas pessoas que conseguiram captar 400 milhões de dólares em investimentos. A Teranos chegou a ter uma avaliação de mercado de 9 bilhões de dólares. Mas, claro, era tudo mentira. A empresa não tinha a tal da tecnologia. Era tudo papo. O prejuízo para os investidores foi de mais de 1 bilhão de dólares. Por causa dessa enganação toda, os fundadores da empresa foram condenados por fraude lá nos Estados Unidos. E a primeira na nossa lista é tão clássica que já foi até mencionada nos Simpsons, que é o melhor seriado de todos os tempos, segundo eu mesmo, tá? Eu tô falando da Enron, que é uma empresa de energia também dos Estados Unidos. Ela era uma empresa muito grande. A ação da Enron chegou a custar 90 dólares na Bolsa de Nova York lá no ano 2000. Só tinha um probleminha. A empresa tava inflando os lucros. Sim, mais um caso de fraude na contabilidade, minha amiga e meu amigo. Ou seja, quem investiu na Enron feliz e contente tava, na verdade, sendo enganado. O rombo não foi pequeno, não. Foi de 13 bilhões de dólares. A Enron falhou em 2001 e deixou 4 mil pessoas desempregadas. E os investidores no prejuízo, claro. O caso da Enron foi tão sério que motivou a criação de uma lei em 2002 chamada de Sarbanes-Oxley. Tá, mas o que essas fraudes ensinam pra gente? Que você precisa seguir a inteligência financeira pra ter boas informações sobre seus investimentos. E sempre consulte o profissional da área antes de investir. Tamo combinado? Tchau, tchau.